Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Valoradois. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Ribeiro e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma novidade quentíssima chamada Nero Token. Isso mesmo, um token que foi criado recentemente e que pode trazer uma boa oportunidade de lucro para quem estiver interessado nesse tipo de investimento. Importante dizer antes de mais nada que este vídeo não é uma recomendação conforme está aqui no disclaimer, não é uma recomendação de compra de nenhum criptoativo. Esse vídeo é apenas de caráter informativo e é importante que cada um avalie onde está colocando o seu dinheiro. Cada um é responsável pelos seus próprios investimentos, ok? Então, só entre em investimentos de alto risco e alta volatilidade se você tiver esse tipo de interesse no seu gerenciamento de risco, combinado? Antes de mais nada, também eu quero pedir desculpas pela minha voz. Nós estávamos de férias e aí nas férias a gente acaba abusando um pouquinho e estou aqui eu roca de novo. Mas vamos lá seguir com o vídeo. Então, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada no site do Nero Token. Então, qual que é a proposta do Nero Token conforme o site dele? Você olha à primeira vista, eles têm ali a questão do fogo, né? Porque a história de Nero fala que esse cara colocou fogo em Roma e esses caras aqui pretendem sim é queimar Token, isso mesmo. Então, o que é a proposta aqui? É revolucionar o mercado de criptomoedas e provar que é possível criar um projeto consistente, descentralizado e principalmente hiper deflacionário para a comunidade, ou seja, a ideia é que hajam queimas frequentes deste token conforme hajam as negociações. Então, como nós podemos olhar aqui no site, se você seguir um pouco aqui com as informações dadas por eles, nós temos, nós estamos falando aí de um fornecimento total de um bilhão de tokens, tá? E aí, quando nós falamos de como são feitas, como que é a tokenomia destes tokens, do Nero Token, então acontece da seguinte forma, tá? A taxa de compra e venda é de 9%. Sendo que desses 9%, 3% vão para queima automática, 3% vão para o marketing do projeto, 2% vão automaticamente para a liquidez, que é importante para refletir no preço, assim como as queimas, tá? E 1% é em recompensa em BUSD. Isso mesmo, a recompensa nas negociações em BUSD, que é importante, porque falando de BUSD, nós estamos falando de uma stablecoin, ou seja, ela é mais estável do que os demais criptoativos, então você tem também esta recompensa, certo? Mas há outras vantagens aqui que o Nero Token, eles colocam outros lançamentos que eles estão fazendo e que eu vou mostrar ao longo desse vídeo. Deixa eu mostrar para vocês qual é a situação deste token neste momento, olhando para o CoinMarketCap, tá? Então, o Nero Token, neste momento, é cotado a 0,00284 valores em dólar. Nas últimas 24 horas, uma alta discreta de 0,16%, tá? Pense bem, tem um pouco mais de um mês aí esse criptoativo, e ele já está listado no CoinMarketCap, então isso é um dado importante, porque realmente há uma, vamos dizer, uma ânsia dos criptoativos novos em serem listados no CoinMarketCap, porque hoje essa é a plataforma mais conhecida, digamos assim, para consultas relacionadas a criptoativos. Então nós estamos falando aqui de um supply de 1 bilhão de tokens, tá bom? E uma capitalização de mercado de aproximadamente 3 milhões de dólares. O que isso quer dizer, essa capitalização de mercado de 3 milhões de dólares? quer dizer que ainda há muito espaço para que esse token cresça. Ele tem uma capitalização pequena, então ele tem muito espaço para crescimento. Quanto mais pessoas se interessarem pelo token, essa capitalização vai crescendo conforme forem feitas as adesões a esse tipo de criptoativo. Importante, mais uma vez, deixar claro, nós estamos falando de um ativo novo dentro de um mercado extremamente volátil. Então, levando em consideração essa questão, quanto menor é o meu market cap, maior é o meu risco, porque eu estou falando de algo novo e muito volátil. Porém, maior é a minha chance de valorização. Então vamos ver o gráfico. Eu coloquei aqui o gráfico de todo o período desde que foi lançado no CoinMarketCap e nós podemos ver vários momentos aqui de alta desse criptoativo que já valorizou mais de 3.500 vezes desde o seu lançamento. Falando um pouco mais a respeito do Nero Token, eles estão com expectativas altíssimas de lançar na plataforma um gerador de tokens. A equipe está trabalhando muito em cima de um criador de tokens Nero. A expectativa é que esses tokens sejam criados em até 3 meses. Então vamos dar uma olhada agora no Twitter do Nero Token que nós podemos ver aí que eles têm uma comunidade bastante ativa. eles têm lá um grupo de discussão, eles têm um Telegram global, eles têm um Telegram nacional também para quem quiser conversar, trocar uma ideia lá em português. E aí nós estamos falando aqui de um Twitter onde ele já tem quase 4 mil seguidores num prazo muito pequeno. Nós estamos falando aí de um pouco mais de um mês de lançamento. E eles trazem algumas novidades importantes através do Twitter, que é a ferramenta oficial de comunicação do Nero Token. Nós estamos falando aí que esse token, ele pretende fazer história no mercado de criptomoedas. Por quê? Eles têm a ideia, sim, como eu falei, de em no máximo 3 meses lançar um gerador de tokens. Então, qual que é a ideia com esse gerador de tokens? É que a pessoa, mesmo leiga, sem conhecimento em programação, ela possa gerar os seus próprios tokens através desta ferramenta. Então, qualquer pessoa pode ali criar o seu token sem a necessidade de colocar um código e também livre, e aí pensando na questão da segurança, livre de códigos maliciosos, visto que, sim, esse contrato foi renunciado. Então, é muito importante esse tipo de informação. é, além de tudo, foi feito aqui um teste, como eles mostraram aqui no Twitter, que existem lá alguns apontamentos, alguns pontos de atenção relacionados a tokens criados por plataformas já existentes, famosas, e não houve nenhum ponto de risco ou de atenção apontado pelo Nero Token. Isso é, inclusive, o que está no site deles também, tá? Outro ponto de divulgação aí do Twitter, e que, sim, pode trazer muita valorização tornando esse token mais conhecido, é a listagem em uma corretora centralizada. E a ideia é que isso aconteça ainda no mês de julho. Então, esteja preparado, a ideia e a proposta com essa listagem é que, sim, se queime um outro zero em breve. Afinal de contas, quanto mais tokens comercializados, mais é a valorização, mas para que ele seja mais comercializado, ele precisa ser mais conhecido, listado em corretoras, e que as pessoas estejam cada vez mais atentas a esse token. Então, o Nero Token, ele tem um roteiro em que ele tem várias metas a ser cumpridas. Eu vou mostrar aqui para vocês o roteiro que está previsto para o Nero Token. Então, a fase 1 já passou, que foi a questão ali de contrato inteligente, o consumo de 55% do supply. Sim, já foi queimado 58% do supply só nessas taxas de negociação e queimas automáticas ali de 3%, né? Então, já tem site, já foi lançado NFT, já foi feito aqui da fase 2 a renúncia à propriedade, marketing global. Aqui eles tinham como 500 titulares, já são mais de 2 mil titulares, precisa dar uma atualizada aqui no site, né? Já está no CoinMarketCap, está pendente aqui a CoinGQ. Ainda não foi listada. E aí, qual que é a ideia? Primeira listagem, uma centralizada, ainda agora em julho, e já tem na fase 3, ainda não tem datas previstas, mas o que está previsto para a fase 3 são ter pelo menos 10 mil membros no Telegram, ter mais de 10 mil seguidores no Twitter, e listar em mais uma corretora. Esse time está trabalhando muito e está correndo muito atrás disso. Então, está aí mais uma possibilidade de investimento em criptoativos, que sim, deve ser muito avaliada por cada um. Isso tem que fazer parte do seu gerenciamento de risco. Se esse tipo de token faz parte do seu gerenciamento de risco, é uma opção de oportunidade de crescimento. Gente, estamos falando aqui de oportunidade. Em nenhum momento a gente pode garantir que terão lucros certos. Ninguém pode falar isso. Mas sim, no campo das possibilidades, nós podemos dizer que há uma grande chance desse token ser valorizado, dado as suas entregas e dado o espaço que ele ainda tem para crescer. Pessoal, para quem assistiu o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado. Coloca aí hashtag Nero para a gente ter certeza de que vocês assistiram esse vídeo até o final. E se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aqui no canal e acompanha porque sempre nós temos conteúdos de muita relevância a respeito do mercado cripto para vocês. Valeu, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.